Ojei Uh, uh, uh Imagini Opa, bebê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por cima nós gambô De quatro eu tu faz um um A casa em que te botou Oh, oh, oh A casa em que te botou Oh, oh, oh A casa em que te botou Oh, oh, oh A casa em que te botou A casa em que te botou Oh, oh, oh A casa em que te botou Oh, oh, oh Mais um dia no plantão que ela passa e mexe comigo Essa piranha tá querendo dar buceta pra bandido Deixa eu sair do plantão que eu te pego No meu barraco Deixa eu sair do plantão que eu te pego No meu barraco Na buceta é rajadão de Glock com pente alongado Na buceta é rajadão de Glock com pente alongado Na buceta é rajadão de Glock com pente alongado Vai caralho Já na buceta no saco Já na buceta no saco Por cima nós gambô De quatro eu tu faz um um A casa em que te botou Oh, oh, oh Oh, oh A casa em que te botou Oh, oh, oh A casa em que te botou 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh A casa em que te botou Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.